Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, a gente vai brincar um pouco mais com os conceitos de recursividade que a gente começou a aprender no vídeo anterior. Legal? Então, a gente vai partir daquele código que a gente brincou no vídeo anterior e a gente vai fazer algumas modificações para ver o que acontece. E depois a gente vai ver como mapear o while do while e o last for para recursividade. Por quê? Porque a gente viu que recursividade serve para repetir código, assim como essas três instruções. Então, a gente vai ver como a gente consegue fazer recursivamente aquilo que a gente já fazia. Novamente, recursividade não é usado para isso. A gente não usa recursividade no lugar de um do while, de um while, por exemplo. Mas é importante a gente começar a aprender recursividade a partir daquilo que a gente já conhece para que isso fixe bem na nossa memória. Para aí sim a gente partir para alguma coisa mais interessante, mais legal, que é diferente daquilo que a gente está acostumado. Então, é isso, pessoal. Vamos para o código, vamos brincar um pouquinho com recursividade e aí no terceiro vídeo a gente vai fazer bastante exercício. Tá bom? Então, valeu. Vamos para o código. Então, vamos lá. Vamos começar daqueles códigos que a gente viu no vídeo anterior. Então, o primeiro código recursivo que a gente viu no vídeo anterior foi esse aqui. Foi o dizer oi que não para até que a pina estoure. Então, o que acontece? Vamos revisar. Quando o programa for executado, vai ser executada aqui a função main. A função main vai chamar a função de zeroe. Então, como é que a gente pode representar isso esquematicamente? O fluxo de execução do teu programa. A gente pode considerar aqui a função main como sendo esse retângulo. E eu estou colocando aqui esses dois riscos aqui dentro que representam as duas instruções dentro da função main, para facilitar o nosso entendimento. Legal. Quando a função main for executada, na primeira linha aqui, na linha 11, vai ser chamada a função de zeroe. Então, aqui na primeira linha, está sendo chamada a função de zeroe. Olha lá. Como a função de zeroe tem duas linhas só também, então, eu estou representando as duas linhas com esse traço aqui, com esses dois traços. Então, a função main vai chamar a função de zeroe. E a função de zeroe vai ser executada. Então, vai ser executada aqui a primeira instrução, que representa a linha 6 aqui no exemplo do nosso código. E logo em seguida, vai ser executada essa outra instrução, que é a chamada da função de zeroe. Então, quando a gente vê pela primeira vez, a gente não conhece recursividade, a gente tende a representar a recursividade dessa forma aqui, né? Como se essa instrução chamasse ela mesma. Aí, eu falei no vídeo anterior para vocês não fazerem dessa forma. Não entendam a função recursiva como ela chamando a ela mesma. Na função recursiva, essa instrução está chamando a função de zeroe. Uma nova função de zeroe vai ser executada. Ainda que seja o mesmo código, a nova função de zeroe que vai ser executada vai ter um outro espaço de memória. Por isso que é interessante representar dessa forma aqui. Olha lá. Então, aqui a linha 7 chamou a função de zeroe. A função de zeroe vai ser executada novamente. Uma nova função de zeroe vai ser executada. Então, vai ser executada a função de zeroe. O que vai acontecer? Vai ser dado o printf aqui na primeira instrução da linha 6. E na linha 7 vai ser chamada uma nova função de zeroe. Então, é dessa forma que a gente deve entender a execução de uma função recursiva. E aí, nota-se que a execução desse código vai ficar chamando funções de zeroe até que a memória esteja cheia e o programa pare de rodar porque estourou a memória. A gente chama de estouro de pilha ou stack overflow, ou transbordou a pilha, que seria a tradução literal. Em português, a gente costuma chamar estouro de pilha. Então, aqui se eu fosse continuar a execução, eu teria uma nova chamada da função recursiva aqui, que executaria uma linha, depois a outra linha, e chamaria novamente uma de zeroe até que o programa para de executar. Legal? Então, vamos executar ele aqui para ver o que acontece. Olha lá. Tem um monte de oi, 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 oi aparecendo aqui na tela até uma hora que o código vai parar. Olha lá. Parou o código aqui, deu um valor diferente do zero, que era o que seria esperado, né? Porque quando a função main acaba de executar, retorna zero. Se não retornou zero, é porque houve algum problema aqui. Legal. Estourou a pilha. Aí, logo em seguida, a gente viu como criar uma função recursiva que não seja executada infinitas vezes, indefinidamente. Uma função recursiva que tenha uma quantidade X de execuções aí e pare. A gente alterou esse código para que a nossa função recursiva execute um número específico de vezes. Então, como a gente fez isso? Vamos lá. A ideia é a gente criar um contador para a nossa função recursiva. Então, inicialmente, o que a gente fez no exemplo anterior foi passar um número aqui, que seria o número inicial do nosso contador, que é o número 1. Como eu estou passando aqui um argumento, então eu preciso criar um parâmetro aqui, correto? Criamos um parâmetro aqui. Então, quando essa função main for executada, ela vai passar o número 1 para cá e a minha variável i vai receber o número 1. E aí, eu faço aqui uma condição. Se o i for menor do que 4, por exemplo, para a gente fazer aparecer o i três vezes, então, imprima o oi e chama a função de zero oi de novo, mas agora passa um i mais 1. E o porquê disso? Vamos ver o que acontece quando a gente executar o código. Olha lá. Apareceram três ois. E por que apareceram os três ois? Vamos fazer o desenho, porque fazendo o desenho fica muito mais fácil entender o que está acontecendo recursivamente. Então, quando a função main for executada, ela vai executar aqui a primeira instrução, que é chamar a função de zero oi. E vai passar o número 1 para a função de zero oi. Então, vai acontecer isso aqui. Olha lá. Tem a execução da função de zero oi, que eu estou representando com esse retângulo, só que agora a função de zero oi tem um parâmetro aqui. Quando a função main for chamar a função de zero oi, ele vai passar aqui para o parâmetro o número 1. Então, essa variável i recebeu o número 1. E quando a função de zero oi for executada, então, vai ter uma condição que vai ser verificada. A condição eu estou representando por esse colchetes aqui. É o bloco da minha condição, se a condição for verdadeira. Então, quando eu entrar no dizer oi, ele vai verificar se o i for menor do que 4. Opa! Quanto vale o i nessa execução dessa função? Na execução dessa função, o i vale 1. Então, 1 é menor que 4? É. Então, a condição é verdadeira. Ele vai entrar aqui no bloco if, né? E vai executar a primeira instrução. Ele vai apresentar o oi aqui, a linha 7, no nosso código. E agora, ele vai para a linha 8. E vai fazer o quê? Chamar o de zero oi novamente. Só que ele vai chamar o de zero oi e vai passar o i mais 1. Quanto vale o i na execução dessa função aqui? O i vale 1. Então, ele vai passar 1 mais 1. Ele vai passar, então, o 2. Ele vai chamar a função de zero oi e agora vai passar o número 2 para a próxima função de zero oi. E isso que é legal de representar a nossa execução das funções recursivas dessa forma. Por quê? Porque quando essa função de zero oi for executada, o que acontece? Esse parâmetro i vai receber o número 2. Então, veja que a gente tem essa execução e o i nessa execução vale 2. E nessa outra execução vale 1. São execuções separadas. Então, quando essa outra função de zero oi for executada, o que vai acontecer? Vai ser verificada aqui a condição do if, né? Então, se o i for menor que 4, quanto vale o i nessa execução dessa função aqui? Vale 2. 2 é menor que 4? É. Então, vai entrar nesse bloco aqui. Vai executar o printf. Vai apresentar o oi na tela. E logo em seguida, vai executar a chamada da função de zero oi novamente. Só que agora eu vou passar o i mais 1. Então, quanto vale o i nessa execução dessa função? Nessa execução, o i vale 2. Então, ele vai passar aqui 2 mais 1, que é 3. Então, na próxima função de zero oi, o i vai valer 3. Olha lá. Então, o que acontece? Nessa execução, o i dessa execução vale 3. E o que vai acontecer? Vai entrar aqui na função de zero oi e vai ser executado. Se o i é menor que 4, opa, quanto vale o i nessa execução? O i vale 3. 3 é menor que 4? É. Vai entrar no bloco aqui do if e vai executar a instrução da linha 7. Vai apresentar o oi e logo em seguida vai ter uma nova chamada da função de zero oi. E que valor que vai ser passado? I mais 1. O i nessa execução vale quanto? 3 mais 1. 4. Então, quando eu for chamar a próxima função de zero oi, vai ser passado o número 4. Então, nessa execução, quanto vale o i? O i vale 4. Agora, quando for executar... Opa, esqueci da flechinha aqui. Quando for executar essa função, ele vai verificar que se o i é menor que 4... Opa, 4 é menor do que 4? Não é. Então, o que vai acontecer? E aqui é muito importante vocês prestarem atenção. Quando essa condição for falsa, então o código não vai executar esse bloco, né? Vai vir aqui para o fim do bloco if. Como, por um acaso, aqui não tem mais nada a partir da linha 9, o que acontece? A execução dessa função acaba de... termina. E para onde eu vou voltar agora? Isso é muito importante vocês prestarem atenção. Esse é um outro ponto importantíssimo para entender a função recursiva. Quando acabar a execução dessa função de zero oi, A gente, às vezes, tende a achar que quando acabou aqui eu volto para a função man. Não. Não é isso que acontece. Quando acabar a execução dessa função, ele vai voltar, o código vai voltar a executar a partir de quem chamou essa função. Quem chamou essa função? A função de zero oi nessa segunda linha aqui, na linha 8. Então, quando acabar de executar a função de zero oi aqui, ele, na verdade, vai voltar o código para executar a partir dessa segunda linha dessa função de zero oi. Então, eu volto para a linha 8 na execução dessa função de zero oi, cujo valor de i é 3. Por um acaso, também não tem mais nada o que fazer, né? A partir da linha 8 aqui, não tem mais código. Se tiver, continuaria a ser executado. Mas, como não tem, então acaba de executar a minha função de zero oi dessa função aqui. Eu volto para quem chamou. Quem chamou essa outra função de zero oi na linha 8 aqui, quando i valia 2. Opa, aqui por um acaso, não tem mais o que acontecer, né? Não tem mais a instrução para ser executada. Então, a minha função de zero oi, quando terminar, volta para a função de zero oi aqui, quando i valia 1. Quando não tiver mais nada para ser executado aqui, agora sim eu volto para a função main nessa linha aqui, e aí a minha função main termina, porque depois tem o return 0 aqui. Legal? Então, é exatamente isso que acontece. E por que contou de 1 a 3? Porque veio aqui nesse dizer oi, a condição if era verdadeiro, imprimiu o oi aqui. Aí depois chamou essa segunda dizer oi, o if era verdadeiro, então imprimiu o oi aqui. Aí ele chamou essa outra função. A condição era verdadeira, porque 3 é menor do que 4, executou essa instrução oi. Quando chamou essa outra função, a condição aqui era falsa. Então, não executou o printf daqui. O que foi direto para o fim, e aí ele foi voltando até acabar o programa. Legal? Então, é isso. É isso que acontece nesse nosso código. E o que é bacana aqui? O bacana é que a gente pode brincar um pouquinho com esse código. Por exemplo, o que aconteceria se ao invés de eu apresentar um oi na tela, eu quisesse apresentar o valor de i. Então, eu coloco aqui, d, i. O que será que vai ser apresentado na tela? Vou aproveitar esse mesmo código para a gente entender o que está acontecendo. Mas lembre-se, enquanto eu não chegar em cada uma dessas funções, faz de conta que ela não existe aqui. Então, quando a função main é executada, ela vai chamar o dizer o oi e vai passar o número 1. Como a condição do if aqui é verdadeira, o i é menor que 4, porque é o número 1, ele vai imprimir o i. Qual é o valor de i nessa execução? 1. Ele vai imprimir o 1. Aí ele vai chamar o dizer oi e vai passar o i mais 1. 1 mais 1, 2. Certo? Então, o valor de i aqui é 2. Como a condição é verdadeira, ele vai dar um printf dessa variável i aqui, cujo valor é 2. Então, ele vai apresentar 2 na tela. Aí ele vai chamar o dizer oi novamente e vai passar o número 3. Então, o valor de i aqui é 3. Como a condição é verdadeira, ele entra aqui no bloco, vai executar o printf e vai mostrar o 3. Quando ele chamar o dizer oi de novo e o dizer oi vale 4, como a condição aqui vai ser falsa, porque 4 não é menor do que 4, então ele acaba de executar, volta pra cá, não tem mais nada o que fazer, volta pra cá, não tem mais nada o que fazer, volta pra cá, não tem mais nada o que fazer, volta pra cá. No fim das contas, o que aconteceu? Ele contou de 1 a 3 recursivamente. Muito legal, né? Vamos executar esse código pra ver, né? Se eu não errei alguma coisa. Olha lá. 1, 2 e 3. Muito bacana, né? E vamos além. Bem, agora que vem a parte legal da recursividade, olha que bacana. Vamos supor que eu queira que o meu código recursivo conte de 3 a 1. Ora, se eu quero que ele conte de 3 a 1, eu poderia fazer uma lógica diferente aqui, né? Eu poderia passar o número 3 aqui e fazer a verificação. Se o i for maior do que 0, imprima, certo? E aqui no dizer oi, eu passaria o i menos 1. Então, ao invés de ele fazer uma contagem incrementando o valor de i, eu iria decrementando. Então, eu ia passar o 3. 3 é maior que 0? É, apresento 3. Agora, eu vou passar o i menos 1. Então, eu vou passar o 2. 2 é maior que 0? É, e assim por diante. Poderia fazer a lógica dessa forma. Ou, o que é mais legal, eu posso fazer esse código contar de trás pra frente só invertendo duas linhas aqui. Olha que coisa maluca. Eu vou pegar esse cara aqui e trocar de lugar com esse aqui. Agora é o momento explosão mental. E pronto. Ele vai contar de 3 a 1. Olha lá. 3, 2, 1. É ou não é? Sensacional. Eu não precisei mudar nada. Só duas linhas. E por que essa mágica, né? Agora, se vocês não... Às vezes vocês não pegaram a ideia, tá parecendo uma coisa meio mágica. Vamos ver o que acontece aqui no nosso desenho. Eu vou começar do 0 pra gente ir acompanhando a linha de raciocínio aos poucos. Legal? Então, olha lá. A minha função main vai chamar a função de 0,8 e vai passar o número 1. Olha que legal. Vocês vão entender. Logo na primeira execução, vocês já vão se ligar o que vai acontecer. Então, a minha função main vai chamar a função de 0,8 e vai passar o número 1. Olha lá. O i vale 1. Mas o que acontece? Quando eu for entrar aqui no meu código pra executar, primeiro eu vou verificar a condição. i é menor do que 4? Ué, se o i vale 1, 1 é menor que 4, verdadeiro. Só que olha que legal. A primeira coisa que vai acontecer aqui dentro do bloco if não é imprimir o valor de i. A primeira coisa que vai ser feita, olha a linha 7 aqui, é chamar a função de 0,8 de novo. Então, eu vou realizar a recursividade antes de imprimir algo na tela. Então, quando ele passar por aqui, ele não vai ter impresso nada na tela. E quando eu chamar a função de 0,8, o i vale 2. Legal. que nem antes, só que ele não imprimiu nada na tela. Aí, ele vai verificar esse if aqui. O i é menor que 4? 2 é menor que 4. Então, ele vai entrar no bloco e antes de imprimir qualquer coisa, ele vai chamar a função recursivamente de novo aqui. Ele vai chamar a próxima função de 0,8. E nessa execução, a função de 0,8 tem um i cujo valor é 3. Legal. E vai continuar. Se o i for menor do que 4, opa, 3 é menor que 4, é ele vai entrar aqui no bloco e antes de imprimir qualquer coisa, ele vai chamar a função de 0,8 novamente. E quando essa função de 0,8 for executada, o i vale 4, ele vai verificar aqui a condição. i é menor que 4? 4 não é menor que 4. Então, ele vai pular esse bloco aqui e quando chegar no fim do bloco, não tem mais o que fazer. O que vai acontecer? Agora vem aquele ponto importante que eu pedi para vocês prestarem atenção. quando o código acaba aqui, ele vai voltar exatamente para o ponto onde essa função foi chamada. Em que ponto que essa função foi chamada? Não lembro mais. Eu preciso ver aqui no esquema. Opa, ela foi chamada nessa primeira instrução dessa função de 0,8. Então, quando o código acaba de ser executado, ele volta exatamente para essa linha aqui, que é a minha primeira linha da minha função de 0,8 dentro do bloco if, que é a linha 7. Então, como ele retornou aqui na linha 7, agora ele continua a executar. E agora, ele vai executar a próxima linha, que é o printf. Agora, ele vai apresentar o quê? O valor de i. Quanto vale o i nessa execução dessa função? Vale 3. Ele vai apresentar o 3 aqui na tela nessa parte aqui, nessa linha 8. Não tem mais o que fazer. Ele vai voltar para quem chamou essa função. Quem chamou? Também não lembro. Por isso que é importante a gente fazer um esqueminha, o nosso desenho, no começo, quando a gente está aprendendo recursividade. Porque ajuda a gente a lembrar o que está acontecendo no código. Quem chamou? Opa, essa primeira instrução aqui dentro do bloco if, nessa execução. Então, quando essa função de 0,8 terminar, ela vai voltar exatamente para esse ponto aqui, para a linha 7, mas quando estava sendo executada essa função, quando i valia 2. Agora, eu continuo aqui, vou para a próxima linha 8, tem um printf do i. Quanto vale o i nessa execução dessa função? i vale 2. Então, ele vai apresentar o 2 na tela. Tinha apresentado o 3 aqui, agora apresento o 2 aqui. Quando acabar, volto para quem chamou, que foi esse ponto aqui, a linha 7, nessa execução. Agora, eu vou para a próxima linha. A próxima linha é o printf do i nesta execução. Quanto vale o i aqui? 1. Então, agora ele vai apresentar o 1. Quando acabar, volta para a função main. Então, quando eu mudei só duas linhas de lugar, o que aconteceu? Ele primeiro foi até o fim, para depois ir voltando e imprimindo aquilo que ele tem que imprimir. Aqui, ele imprimiu o 3, depois o 2, depois o 1, e voltou para a função main. Sensacional, né? Olha que bacana. Com um programinha simples como esse, a gente consegue explorar bastante as coisas que a gente pode fazer com recursividade. Muito legal, né? Então, é isso, pessoal. Dentro desses programas aqui, isso é o que eu tinha para mostrar para vocês. Agora, eu vou mostrar como a gente faz para mapear os blocos do while, while e for. Como é que a gente transforma essas duas instruções de repetição em funções recursivas. Então, vamos lá. E aí Obrigado.